Enquanto as escolas se preparam para receber os alunos e iniciar as aulas, alguns empreendedores mais voltados para o segmento escolar aceleram o ritmo de trabalho. Em Taubaté, uma costureira faz mochilas artesanais e, nesta época do ano, a produção aumenta em 70%. As agulhas da máquina de costura só param para trocar a cor das linhas. Nesta época do ano, Sabrina chega a trabalhar até 10 horas por dia. Toda essa dedicação, aliada à criatividade da artesã, resulta nessas lindas mochilas, feitas artesanalmente e personalizadas de acordo com o gosto do cliente. E todo esse trabalho começou com as mochilas para os filhos. Eu vi necessidade, na verdade, com meus filhos na escola. Eu tinha um, o outro era bebê ainda. E o tamanho, eu achava assim, as mochilas enormes para as crianças. As crianças queriam carregar uma mochila nas costas e não conseguiam. Então eu tive vontade, eu gosto de costura. O artesanato, em geral, você acaba fazendo muitas etapas. E a costura não, é tudo ali na máquina, tirando a parte de corte. Eu gosto de costurar. Para atender as crianças e os adultos, Sabrina faz mochilas em quatro tamanhos. Já os modelos são de acordo com os pedidos dos clientes, que vão desde os mais simples até os cheios de detalhes. Hoje, a maioria da personalização é feita nos acessórios. Essa mudança, ela foi assim, porque eu percebi que depois de um uso, a mochila não estava perfeita. E às vezes a criança queria já uma mochila diferente ou mudou um tamanho. E ela podia passar aquela mochila para alguém. E a outra foi a comercialização. De eu levar para uma feira uma mochila que, se a pessoa gostasse, eu poderia apenas colocar o nome ali por fora. Porque se coloca o nome na mochila, aí é no início do processo. E o início desse processo começa recortando, colando e costurando as estampas. Uma mochila completa demora até três horas para ficar pronta. A mochila, ela tem as partes principais, que é o espelho, a frente, o fole, a volta da mochila toda com o fundo. Então, assim, a partir desses pedaços, se eu quiser acrescentar um bolso ou não, mas vai ser nessa parte principal. Então, eu começo pela personalização, porque é no espelho e as costas da mochila. Então, depois que essas duas partes estão prontas, é que a gente fecha ela toda à volta. Nesta época do ano, às vésperas de voltar às aulas, as vendas aumentam 70%, mas muitas encomendas já começam lá em outubro. Os preços variam entre R$ 120 a R$ 240. A costureira explica a diferença entre um produto artesanal e um feito na indústria. Eu vejo, assim, duas diferenças. Primeiro, é a possibilidade da pessoa escolher aquilo que ela quer e acrescentar um detalhe, acrescentar um bolso em algum lugar. E a outra que eu acho é a qualidade, porque eu percebia nas mochilas que, assim, quando você coloca um caderno, aquele já fica praticamente furando o fundo da mochila. Então, eu gosto de fazer uma mochila bem estruturada, bem durável, assim, porque não é um produto descartável. Então, ele tem que durar. Aí, esse é o diferencial. Os principais canais de divulgação das mochilas são as feiras de artesanato da região e o Instagram. Mas é nessa época de voltar às aulas que os filhos de Sabrina, João Paulo, de 14 anos, e Pedro, de 7, ajudam muito no marketing e nas vendas. Eu sempre faço para eles e capricho naquela mochila que eles usam, é o tema que eles escolhem. E o meu outro filho cresceu, então agora já é mais juvenil. Mas o pequenininho ainda sempre quer escolher um tema novo e já mostra para os colegas na escola. As mães já procuram, perguntam. Então, eles fazem a minha propaganda. Então, eles fazem a minha propaganda.